Estão pedindo aqui o Sérgio lá de Recife, pedindo para se possível vocês darem uma voltinha. Voltinha, claro! Não sei se é possível. Uma voltinha com a gente? Uma voltinha com a gente? É uma voltinha, assim, se ficar de pé e dar uma voltinha. Dá uma voltinha, o pessoal está pedindo aqui. Vamos lá, voltinha. Essa é a molecada aqui, rapaz. Voltinha, pode haver muito, pode haver muito. Que isso, rapaz. Ô, malandro. Que isso. Rabetinha e rabetão. Mano do céu. É, a vida não está fácil para ninguém, não, rapaz. Mas que que é isso? Dá uma viradinha para a câmera, só para ver o pessoal, para ver a... A rabetinha? É a rabeta, assim, para ver. A rabeta é uma... Essa rabetinha faz sucesso e ela aguenta, hein? É? Eu nem vi tua rabeta. É, que isso? Olha, viu? Esse aqui é o rabetão. É, é o Luiz. Dá para... Dá para... Bota, bota, bota. Caraca, dá, mano. Dá mesmo, ó. Dá tudo, gente. Mano do céu. Põe, põe tudo no meu nome. Aplausos. Aplausos vocês aí de casa também que estão assistindo. Olha, com as advogadas, vocês vão ter a experiência completa. Você tem dois perfis, a Mignon e a Gostazona. Gente, muito bom, né? Eu sou a Mignon. Mas tem aquela falsa magra. É, eu sou a falsa magra. Depois você confere e vê. Dá o ok. E aí, nós temos também a estilo namoradinhas.